Boa noite, Jesus. Que bom ter a sua companhia aqui. Todas as noites, às oito horas da noite, temos um encontro marcado para descansarmos, para termos a paz que precisamos, para buscarmos ao Senhor. Eu sei, tem gente que assiste às dez, às nove, às onze da noite. Cada um tem o seu ritmo, mas a partir das oito horas da noite já está postado aqui de sábado a sábado, de segunda a segunda, o Boa Noite, Jesus. Que é um momento onde nós estamos juntos aprendendo a caminhar com Cristo, tendo oração e fé três vezes por dia, de manhã, de tarde e de noite. Quando eu digo para você se inscrever no canal, é para você não perder nada, é para você participar dessa caminhada, não importa se você é católico, espírita, evangélico. Essa caminhada que nós fazemos juntos aqui não tem a ver com crenças religiosas, tem a ver com Deus, tem a ver com Jesus, tem a ver com a palavra do Senhor. E quando nós lançamos sobre Cristo todo o nosso fardo, toda a nossa dor, toda a nossa ansiedade, nós recebemos o alívio para a nossa alma e nós podemos descansar e viver melhores, viver em paz, viver na comunhão do Espírito Santo, viver na alegria que só Cristo pode oferecer. Eu te convido a participar dessa caminhada. Então inscreva-se no canal. Olha só, aqui você vai ver um botão vermelho enorme embaixo do vídeo, vermelho, escrito inscrever-se. Clique ali, depois do lado vai aparecer ali o símbolo de um sininho, clique e depois na palavra todas. Que bom ter a tua companhia aqui. Nós já estamos caminhando aí para meio milhão de pessoas no canal. de todas as crenças, de todas as religiões. E é tão gostoso, porque nesse lugar você vai encontrar muitas coisas. Você vai ter momentos de reflexão, outros momentos você vai se emocionar, em alguns momentos você vai receber um puxãozinho de orelha, eu também. Mas uma coisa que você nunca vai encontrar aqui é ódio. Uma coisa que você nunca vai encontrar aqui é permissão. de alguém ferindo outras pessoas nos comentários, por exemplo. Nos comentários todos nós fazemos o nosso pedido de oração, você pode fazer o seu pedido de oração. Mas sabe, aqui não tem lugar para haters. Aqui não tem lugar para pessoas que promovem maldade. Aqui é um lugar de acolhimento. E eu quero que você se sinta abraçada, abraçado, recebido, recebida nesse lugar. É uma igreja virtual, que não tem uma denominação, mas tem Jesus como Senhor, tem Jesus como o Grande Mestre. O Salmo 133, no verso 1º, diz assim, Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É muito bom quando nós podemos viver em unidade, em união. Eu confesso a você que eu vejo com profunda tristeza, com uma profunda preocupação, o que a política tem feito no meio evangélico. Eu olho com tristeza para tudo isso. Parece que existe muito ódio carregado. É assim, infelizmente, parece que nós nos perdemos no processo. Eu sou super a favor de você ser politizado, exercer sua cidadania. Eu acho que você deve ir votar, né? Muitos de nós votamos. Eu acho tudo isso certo. Eu só não acho que os cristãos deveriam se tornar cabos eleitorais. Eu só não acho certo líderes religiosos querer impor a sua visão. Sabe, cada um tem o seu direito de pensar e de votar. Eu não preciso odiar o meu irmão porque ele pensa diferente de mim. Eu tenho que respeitar. Eu posso até discordar da maneira dele pensar, agir. Mas eu tenho que amá-lo em Jesus. Eu tenho que respeitá-lo como um cidadão. Sabe, nesse processo eleitoral, os dois lados têm virtudes e têm defeitos. E cada um deve seguir sua consciência orando a Deus. Nós devemos viver em união. O que eu acho, humildemente acho, que não é certo. Líderes religiosos, não importa pastores, padres, não importa quem imporem a seus fiéis a sua visão ideológica. Como se fosse uma verdade absoluta. Eu espero que a gente se unha no bom senso, no equilíbrio, no respeito e no amor. Jesus não se envolveu em atividades políticas. Me desculpe. Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. Me parece que tem muita gente preocupada com o reino desse mundo. A solução, me perdoe, irmão. Me perdoe, irmã. A solução não está no Bolsonaro. Também não está no Lula. A solução nunca esteve nas mãos de nenhum ser humano. Nosso reino não é desse mundo. O nosso reino é dos céus. É pra lá que estamos indo. Respeite. Ame. A Bíblia declara como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Então, não brigue com ninguém por causa de político, tá? Não brigue com ninguém na família. Não brigue com ninguém por causa disso. Chega de ódio. Chega de violência. Deus abençoe você. Deus abençoe o seu lar. Deus abençoe os seus pensamentos. Fique bem pertinho de Cristo sempre. Espero que você esteja gostando desse ministério aqui nas redes sociais. Esse ministério, ele é independente. Independente dos homens e totalmente dependente de Deus. Por isso, ele é mantido por amigos e colaboradores. E se o Espírito Santo tocar o seu coração, você também pode fazer a sua contribuição. Você também pode colaborar através da chave Pix. Que é tão simples, tão rápido, não é tão fácil. É ministérioivansaraiva.gmail.com Ministérioivansaraiva.gmail.com Deus abençoe você. Deus abençoe o seu lar. Que Deus te fortaleça. Que Deus te guie. Deus te proteja hoje e sempre. E agora, vamos juntos orar. Pão do uso, Pai que estás nos céus. Obrigado pelo teu amor. Obrigado porque sabemos que o Senhor nos cuida, nos ama. Ajude-nos, Senhor, a amar mais e a odiar menos. Que sejamos contra todo e qualquer tipo de violência. E que o Senhor nos mostre onde estamos acertando e onde estamos errando. Permita que haja descanso para nossa alma. Temos a certeza de que o Senhor está no comando do nosso país. Porque o Senhor nos ama. Então, Pai, confiamos em ti e em ti somente. E agora, todos juntos, antes de dormir, vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Querido Deus, abençoe você. Eu vou deixar quatro minutinhos de música instrumental. Para que você possa orar e relaxar tranquilamente em Cristo. Agora, tá bom? Amanhã, 15 para as 6 da manhã, eu te vejo no bom dia, Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Amém.